rapaz esse bicho aqui que menina pra dar uma azada aperta esse gago vem pra salvador é porque gago quer ir toda hora ele quer ir pra salvador fazer alguma coisa lá ai quando o cara quer ir demais pra um lugar assim é porque eu já disse a você que eu comprei meu voo pra lá e aí faz nem medo né esses caras de moto assim eu faço a mínima ideia de onde eu tô aqui nem sinal não pega como é que foi que eu postei esse vídeo aqui se aqui não pega sinal a minha é clara é é pra dar uma armadinha consertando já o carro aí pra nós voltar pra salvador parceiro aquele jeito quando eu chegar lá continua esse vlog que eu tô cansado tá cansado tá cansado você não tá nem mais em aracajú você não tá mais em salvador agora você tá em cajazeiras vocês eu mesmo tô eu mesmo tô a minha facial minha alma eu tô fora de mim eu tô fora de mim meu irmão Parece nos bichos Né, bichos O que usa o cabelo assim O cabelo azive Você vai passar na frente do shopping agora Shopping Cajazeira Maior shopping da América Latina Esse shopping foi fundado Por Predo Alves Cabral O neto de Predo Alves Cabral Que fundou esse shopping Que nós vai passar agora na frente dele O neto Os índios já foram nesse shopping aí O neto de Pedro Alves Cabral Que foi esse shopping aí Pedro Roberto Cabril Esse shopping tem duas entradas A entrada e a saída só A mesma porta É uma só Entra pelo lado e sai pelo outro Porque é pra otimizar o espaço Porque o shopping é muito grande Caramba, que shopping enorme É pra fazer o aeroporto aí dentro Mas ali em cima tem helicóptero Que poda ali em cima Quando tá chovendo Massa mesmo É o doido que vai pousar ali em cima Porque eu não meti o helicóptero ali não Só que Mas nunca pousasse dentro da Renner São dois bons testes Rapaziada, Gargo tava procurando um hotel aqui em Salvador pra se hospedar Aí trouxeram aquele lugar aqui Cheque, cheque Cheque, cheque Olha esses pés daqui No mercado aqui é melhor É o jeito que eu vou ter que dormir num galpão desse aí Tem que ver quanta é a diária aqui Pergunta a bolsa aqui quanta é a diária Três reais Três reais diária? Tem piscina aí, irmão? Tem piscina aí, irmão? Não vê se é um balde Três reais E aí, bota a escola lá Chama o cara aqui Leva as coisas O cara aqui Bota a escola lá em cima Ele vai querer o quarto aqui Aí você leva lá pra ele Leva pra ele lá A diária é aqui? Ele tava pedindo hotel e comendo Aí a gente comendo o mercado Só sei o mercado pra ele A tua que eu botei pousada Já veio pra cá Bora, pinha, né? Eu vou dormir aonde? Tu vai dormir na minha Na de A Começa com C Olha, tu vai dormir na minha Começa com C e tem minha coar Calma Caceta Que desgraça, velho Lá ele, como vocês meiam falam Pedigirinho e acordar Eita, não vai revelar a mãe dela É isso não, né? Não revelar a mãe dela é isso não, né? Vou botar a localização aqui agora Mãe Todo mundo dormindo na hora dessa Pô, sua mãe Sua mãe mora com você? É Você é jeito, rapaz, você desce a sua mãe E você mora com a mãe ainda? Por que você não pode não? Vai dar de trabalhar, arrumar emprego e morar sozinho, rapaz Não, parceiro Fica aí, a sua mãe já passou mais de não sei quantos anos sustentando você Gaga no caceta de sua cara e você ainda não mora Vai, rapaz Você tem que ser aqui Sim, gaga Sua mãe quer ser feliz Cala É só falar que você falou doendo no meu coração Eu tô muito cansado, rapaz Acho que eu vou encerrar o vídeo, velho Trouxe Olha Trouxe gaga na minha cara Janta aí Ele parece uma lesma chapada Cara, ele não pôde dele Ele vai sentar o pé mesmo Olha, rapaziada Eu vou encerrar esse vlog aí, ó Cansado pra caralho Viaja aí Que a gente nem dormiu Ó, a gente tava gravando ontem Nem dormiu Aí já viajou de madrugada Chegou agora E agora eu vou dormir Vou descansar, né? Que o cara dá de ferro Se você gostou, deixa o like Se inscreve, parceiro E agora eu vou dormir